Hoje eu vou ver o primeiro vídeo de todos esses youtubers Tem até o Ronaldinho aqui, tem até o meu Mas só que o meu primeiro vídeo eu até prevei ele de tanta vergonha Mas eu vou ter que mostrar pra vocês Só que o primeiro da lista é o Problems Então deixa eu entrar aqui no canal dele Inclusive tem eu aqui Mas deixa eu vir no vídeo mais antigo E o primeiro vídeo que ele postou é esse daqui Tipos de speedrunners no Minecraft E na thumb tem acho que um cara que usou criativo Deixa eu entrar nesse vídeo pra entender melhor Olha, o início do vídeo começa com o primeiro O exibido Vamos ver como que é o exibido no Minecraft Meu Deus, um buraco gigante, quase que eu caio É, não vai ter jeito, cara, pra passar dele Eu vou ter que fazer essa estratégia Oh, toca a música do Dream aí, vai Meu Deus, ele fez um barco no ar? Era só ele ter feito uma ponte? Tá, aqui tá falando um pouco antes O que que aconteceu um pouco antes? Caramba, tem um monte de diamante lá, véi E ainda tem água do lado, mano Senão não ia conseguir descer, né? Meu Deus, velho, meu Deus É, pelo visto ele é bem exibido Ele nem precisava ter colocado aquela água pra descer Tá, agora o segundo é o sortudo Eu honestamente espero que o Nether dessa vez não seja tão ruim, velho E é que eu esqueci o Flint, velho Ah, não, não é possível Caiu um raio do lado dele E acendeu o portal, velho Ele tava sem Flint e conseguiu acender mesmo assim Agora tá aqui o Nether depois Vamos ver o que que aconteceu quando ele entrou no Nether Tá, o portal tá sendo muito forte Só que eu não tenho nenhum Ele não tem Flint de novo Ah, não Ah, não, velho Isso é possível, velho Mano, ele é muito sortudo, velho Tá, agora o próximo é o trapaceiro Ele vai morrer pro Blaze de novo, velho Ele vai morrer pro Blaze É, ele morreu Que? Ele tá usando criativo? Que isso, cara? Não pode o Problems Ah, mas ele trapaceou Isso não vale no speedrunner Tá, agora o próximo é o azarado Tá, finalmente o começo decente, velho Vamos ver o que tem nesse Nether agora Tá, tá indo pro Nether Não, não Ah, não Não, 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 para Velho, tu tá de sacada Ele caiu direto na lava Tá, vamos tentar esquecer o que aconteceu Tá, ele abriu outro mapa agora Vamos ver como que o azarado é Ele nasceu do lado do Pillager Na próxima run, de novo Vamos ver Meu Deus do céu, cara Mano, Deus O portal dele tá quebrado Ele nunca vai conseguir zerar o Minecraft assim Esse daqui foi o primeiro vídeo do Problems E foi muito bom, por sinal Mas agora, o próximo da lista é o Joji Deixa eu entrar aqui no canal dele, então E pesquisar de novo pelo vídeo mais antigo E o vídeo mais antigo dele É esse daqui, melhores vídeos de Joji Como é que o vídeo mais antigo dele já é um copilado de melhores vídeos? Então não é o primeiro? Peraí, eu tive uma ideia de como conseguir ver o primeiro vídeo do Joji Eu vou entrar aqui em shorts E agora sim, é só eu descer até lá embaixo Onde tá o primeiro vídeo dele E com certeza eu vou encontrar o primeiro vídeo que o Joji fez É, eu só vou ter que ficar aqui por uma hora, né? E depois de muito tempo eu finalmente consegui chegar no primeiro vídeo do Joji Que é esse daqui Quando eu tento estudar Deixa eu clicar nele e ver Peraí, tem uma roleta ali E o que eu vou fazer? Aí tem as opções Estudar, dormir, dormir e estudar de novo Vamos ver o que vai cair e dormir Nossa, que cara sortudo De novo e dormir de novo Não é possível Ele girou mais uma vez, caiu dormir mais uma vez, velho Girou mais uma vez Caiu em outro papel, nem tinha dormir lá Eu acho que se o Joji pudesse ele ia dormir um ano seguido Mas esse daqui foi o primeiro vídeo do Joji E ele nem tava tão diferente assim, né? Deve ser porque esse primeiro vídeo dele faz um pouco mais de dois anos que saiu Nem é tanto tempo assim Mas agora o próximo da... Ah, não é o Atos O próximo da lista é o Atos O primeiro vídeo dele é Diamantes na primeira noite A certeza que ele conseguiu isso no Criativa Eu não duvido Deixa eu entrar aqui pra ver Fala galera do YouTube Aqui é o Atos do canal 30 segundos Que coisa é, Sato? E hoje a gente vai iniciar Eu acho que ele tava com vergonha de gravar Porque ele tava falando baixinho Ele tava falando assim E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou pegar diamante Nossa série de Minecraft aqui no canal Ah, mas no primeiro episódio Ele tava iniciando uma série de Minecraft Mas eu quero ver se ele não usou criativo Deixa eu pular pra frente Eu acho que essa carne vai servir pra nós por enquanto Eu não tô vendo mais nenhuma galinha É, o Atos tá procurando uma carne Só que eu acho que ele não tá com muita fome não Porque tá num desânimo Daqui a pouco eu vou... Ah, mas olha Um pouco mais pra frente Ele tá ali minerando Diamante, galera Ele achou diamante Achamos diamante E olha É a primeira vez nesse vídeo inteiro Que ele ficou feliz, hein Vai compro... Ele ficou... Ele ficou feliz pegando os diamantes Nem parece que é o Atos Vocês imaginavam que o Atos Ia tá minerando um dia Pegando diamante? Eu nunca ia imaginar isso Hoje em dia ele só abre o Criativo E pega tudo lá Inclusive até a construção pronta É por isso que eu vou dar um dislike nesse vídeo aqui Ou na verdade eu vou dar um like, né Pra incentivar ele a não usar Criativo Tem que ir minerando mesmo Igual ele tava aqui Mesmo que ele fique 20 minutos aí falando desanimado Mas pelo menos é o certo Aí o vídeo do Atos não é muito bom Só que daqui a pouco vai chegar o meu Que é muito pior Eu tenho uma vergonha dele Mas eu vou ter que mostrar pra vocês Ah, mas o próximo da lista é o Nathan por aí E o Nathan por aí tem o canal dele desde 2017 E meu Deus, ele tem mais de 10 bilhões de visualizações É mais visualização do que tem de gente no mundo inteiro Mas deixa eu entrar aqui em vídeos E ver qual que é o vídeo mais antigo dele Peraí, o vídeo mais antigo dele é uma abertura? Deixa eu ver essa abertura Fazem 6 anos Ah, ele... Ele tá nadando ali? Ele tá surfando? Ele andando de skate surfando essa abertura? Mas eu quero ver o primeiro vídeo que ele gravou mesmo Isso daqui tá mais pra uma animação Eu procurei aqui em tudo E o primeiro vídeo que ele fez falando Foi esse daqui de como trocar a lixa do skate Deixa eu abrir ele então E ver como que o Nathan por aí era há 6 anos atrás Quase 7 Olha, esse daqui era ele Meu Deus Ele era uma criancinha ainda Eu não tô acostumado a ver o Nathan por aí assim Eu vejo ele maior e mais grande Mas deixa eu ver aqui como é que ele vai me ensinar a trocar a lixa do meu skate Por mais que eu nem tenha skate Eu só quero ver o primeiro vídeo dele Meu Deus Que skate é esse? Olha o dente desse cara Eu acho que eu tinha que escovar o dente Gente, eu não sei Pra quem entende de skate deve estar entendendo tudo Eu não entendi nada Ele falou grip, shake Eu não sei Shake pra mim eu só conheço milkshake Mas o que importa é que ele realmente ensinou a pessoa a trocar Isso, sei lá, com uns 14 anos de idade Não sei quantos anos ele tinha aqui E ele fez tudo isso daqui sozinho Ele até pediu pras pessoas se inscreverem no canal dele no primeiro vídeo Desde o início ele já sabia ser youtuber Ai, mas a gente tá quase chegando no meu vídeo Que vergonha Ai, mas deixa eu ver primeiro o do Enaldinho O primeiro vídeo dele é uma pegadinha Trocando o recheio do chiclete Fazem 8 anos que ele fez esse vídeo É muito antigo Deixa eu clicar aqui pra assistir Tá É, tinha uma intro ali no início Eu tomei um susca intro Estourou o som da intro do Enaldinho Tá, mas deixa eu dar um play aqui de novo Pra ver como que é o vídeo dele Meu Deus, ele tava bem mais magro Ele vai trollar na escola, galera Era a época que o Enaldinho tava estudando ainda Pra vocês verem como faz tempo Meu Deus Coitado de quem comer isso Tá, mas olha Ele tá colocando azeite E agora a pimenta Nossa, esse deve ser ardido E aqui agora a gente vai tentar fazer o que? Enfiar a agulha Aqui bem nessa parte, entendeu? Nessa parte do chiclete Injetar a agulha aqui Hum Tirar o recheio E colocar esses outros recheios aqui Nossa, galera Ele vai tirar até o doce Pra colocar só pimenta Quem comer isso daí não vai aguentar Olha só como ele tá fazendo Ele enfiou uma agulha ali de médico Dentro do chiclete E agora tá puxando todo o recheio E agora ele vai colocar a pimenta ali dentro Nossa, que nojo Ah, isso deve ficar ardido Olha só Ele vai colocar Ele tá colocando Nossa, a galera Tá indo Tá indo Nossa, a galera Ele tá enchendo Encheu Até pingou pra fora De tanto que ele colocou Mas agora ele vai dar pros amigos dele O cara já tá desconfiando Porque deve tá vazando pimenta Pra tudo que é canto Mas ele vai comer Olha a cara dele Ele não tá entendendo nada O cara tá quase vermelho De tanta pimenta Que o Enaldinho colocou Mas o problema é que agora Chegou no primeiro vídeo Do meu canal Que eu vou ter que mostrar ele pra vocês É até um vídeo privado, galera Ninguém pode ver isso Até porque Se eu tentar entrar aqui No vídeo mais antigo do meu canal Vai aparecer esse De três anos atrás Só que esse daqui Deve ter sido o meu vigésimo vídeo Não foi o meu primeiro É porque realmente Eu privei ele Na verdade O meu primeiro vídeo mesmo É esse daqui Que o título é Como fazer uma farm de ferro Ultra fácil no Minecraft Eu ensinava você A conseguir ferro no survival Sem precisar minerar Mas deixa eu dar um play Nesse vídeo Que vergonha, galera Que vergonha Mas eu vou dar um play Fala, galera Beleza, bem-vindo Aqui a mais um vídeo Olha esse som Olha essa voz Eu vou estar ensinando vocês A fazer essa ultra farm de ferro Aqui Mano, ela é muito fácil De fazer Opa Já tem até aqui Um golem morrendo, mano Eu acho que ainda morrendo Não é o golem Sou eu Que desânimo é esse Eu tô pior que o Atos E o pior é que é o vídeo inteiro Ensinando a fazer isso Deixa ela reta Você vê aqui em cima dela E tem hora que nem eu acerto Até eu erro E aqui na frente também Pra vocês verem como esse vídeo é ruim Eu tô tentando ensinar algo Que nem eu sei fazer E o pior de tudo É essa minha skin aqui Antiga Que era muito mais seia Do que a minha atual O meu olho era diferente Tinha um set na barriga Não tinha o set de cadres Ah, não, não, não Eu tô saindo desse vídeo aqui Eu vou embora Eu tô morrendo de vergonha Galera, tchau Galera, tchau Galera, tchau Galera, tchau